E aí vai estupir com ele, pega assim ó, mó, estupir com ele, tá 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 com ele. E aí vai growth, processos com ele, tá com ele. Eu tenho a unidade de vergonha, eu tenho a unidade de vergonha, eu tenho a unidade de vergonha, eu posso dizer? Eu não posso dizer um homem sem bawascê. Eu não posso dizer? Não é melhor eu para cá, eu não posso dizer que os irmãos não 하나 tinha dobrado a brancinha, ele me fez embora. Ele não tem que dizer, eu nãoแ, eu não posso dizer, eu não posso dizer, eu não sei. Eu não posso dizer, eu não sei se você se transforma a brancinha, eu não posso dizer que você estava me transformando, O que você quer? O que você acha 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 Porque o vidre tá no dia lá fruitful e se ela bilang, a bilhole e a caliente ele tá. A bilhete, a bilhole, impediu acho que ele já valu é o vídeo. Mas ele liga o canetava que ele fala o secca yeah, o brilho�� lá acha não há erro, o brilho ver o brilho a alegria lhe daFS. Então a vira lá para tentar canangerar, ele falará que na frente ele não tenta ser confeito, néfora pesquisitla aí quer dizer tão estranho amigurado néói gente. é oi 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 oi. Então vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Mas aí vamos lá. Então vamos lá. Nós vamos lá. Eu nunca falo, eu nunca falo. Nosemos aí. Nós vamos lá. Eu falo que a gente se vê que eu não quero falar com a palavra do meu pai. O meu pai falou que eu ia falar com um filho de pai. Eu falei eu vou falar com um filho de pai. Depois de fazer isso, não se pergunta. Porque o filho eu não sabia que estava com um filho de pai. Eu falo que o filho com um filho de pai. Mas o filho não dizia hui de pai. E a pessoa que ele não dizia o filho de pai. Você ele não dizia que o filho da mãe não tente. Mas ele dizia que o filho de pai não tem que colar. Que ele dizia na mãe não se fala na mãe não se olha que mãe não tá. eles estão assistindo em um ativo de filho de Deus e dizer, ele poderia estar fazendo um ativo de filho de Deus, mas também é um ativo de um ativo de desejo de Deus. Mas tem agora que há milhões de agora, a criança, eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei... Agora eu falo que a gente vai falar de R$40, mas eu não sei abrir o R$40 agora não sei o que não. Eu falo que eles vão falar de R$40. Embranecer o papai e a gente fala de R$40 e ele não se tenha R$40 e ele está a ser R$40 e ele não vai conseguir R$200. Eu falo que a gente vai falar de R$40 e ele quer dizer que não vai ser R$40? Meu pai, sim! Eu falo que ele não consegue dizer que ele significa que ele morre. e hino que atreceram isso e eles disseram que tem suas bazihe nisso e qualquerестно para vocês quais tentassem do bich navigation atéazos está 뛰ando eles disseram que não se jogaram mas perguntam em porque eles disseram que eles disseram que ali no quarto chegando o bicho eles não com eles аб soitin alemão falando que tipo eles a tiram vai junto aí no quarto da mão eles falam pausa eles il société um pois fiz o que ele disse finalmente esse durchausBR fault 就 refrigerator em instante á ai -o 9 10 10 12 eu 2 8 velho pensa que ele verou o que ele quer que ela faça e aí s��u Mas falam que ele dizia que eu estou lhe dar o seu limão, ue do seu limão! Quando ele dizia que tem o limão, ele dizia que ele dizia que o cotchanho. Aí você dizia que o cotchanho e o cotchanho... Mas faça, sua figura, a mulher dizia que eu fiz a que ele não sei. Mas se dizia que as pessoas dizia que que ele não sequer o homem faz um imenso barro. Você não está no seu pai, você está no seu pai, mas não você tem que levar seus pais, mas não se dizia que não estei, mas não estei... na pessoa ela não tem que nos dizer, ela não tem que ir embora. ela não tem que saber, a gente não tem que ir embora, uma pessoa é melhor. Isso diz, eu estou vendo o mundo que fica em casa, eu estou vendo minha mãe, ela não tem que ir embora. Ela não tem que ir embora. Ela não tem que ir embora, mas parece que ela é uma empurra. Lamento de sua mãe, ela não tem um presente para falar, mas ela não tem que ir embora para falar, que ela é o homem. Só que ela não tem que sair da vida. E não se preocupe ''oooo beuro é de an usage, o mulherlista que diz que eu amo o que , o mulherlista que tem é dew damit 90%, mas os irmãos te preocupam como quer,ats本icau que t vim atrasado. Aí eles falam que os irmãos o filho é malo e falam que faz isso mal assim, o que a volta foi malo e falam que o homem contra as casas, eles dizem que o homem 얘기am que é Guru es närhece, Vamos lá tentando e não sair de frente e, pessoas em Scheu disorders não precisava olha, todos os homens vão vir lin Pols pois fala o homem Then Dino Das é o meu rapido, meu rapido. Isso é meu rapido. Em todo o meu rapido, eu vou te falar em Deus, para mim a minha rapida eu vou te falar em Deus. Eu não vou te ver com suas outrashas. Eu vou te ver com as pessoas que costumam ver, mas antes de eu quantos poucos, eu vou te esperar e mี่ Taliban vou amar os后 será nutrido e eu vou te dar tudo isso nesse lugar. Mas até sempre, eu vou te ver com as outras coisas né? Toma minha gente, ele vai ter uma espada, ele vai te ver com as pessoas que son ixás. like it was an interview like you are interviewing them if it takes ganian girl hey what's up why there was something we don't know you are cool here or you did what's up oh i'm doing something oh i'm about to go get something to eat i'm about to do this and that ganian girl what's up cool o que aconteceu? Nother thing. O que aconteceu? O que aconteceu? No dia! E te parece-se que não conhece-se. A ver como o que aconteceu? Aí ela responde. uma pergunta-se stable. Ela responde. Ela responde como eu estou com a sua casa. Ela responde. Ela responde. Ela responde. Ela responde. Ela responde ao que aconteceu. Ela responde. Então, o que você está fazendo? Nada. você não sabe que o pai disse que ele fez algo ele fez algo mas ele disse nada mas ele não sabe eu não sei se eu sou o único que percebeu isso